Erick, o deus comedor de deuses. Existe um conceito na internet bem comum, seria o deus Erick. É uma forma de mostrar como definir Deus por atributos é fraco. O cristão define seu Deus por atributos, depois buscam lógica, que são falácias para defender esses atributos. Na cabeça deles, eles estão pensando como um cientista, e na cabeça dos não treinados ou desinteressados, eles podem pensar. Eles têm um ponto. Isso geralmente separa o ateu do agnóstico, o agnóstico dá algum crédito a eles. O ateu nega completamente. Eu sempre fui agnóstico por falta de interesse em entrar nas discussões. Contudo, são falácias. Algumas mais fracas, outras podem exigir algum trabalho. Os atributos de Deus como Todo-Poderoso e mais, é meramente uma questão de quem define. Nessa discussão online entre Dan Barker versus Matt Slick, fica evidente como eles não conseguem sair do truque do Deus dos atributos. Ou seja, eles definem os atributos e racionalizam depois para manter os atributos, mesmo quando os atributos não podem coexistir. Como exemplo, para resolver o dilema do Onisciente e Onipotente, que são dois atributos que não deveriam coexistir, eles dizem... Ah, Deus existe em uma dimensão onde isso é possível. Seria bom eles mostrarem qualquer prova dessa dimensão, que não seja o uso da Bíblia, ou... Eu sinto no meu coração. Racionalização, pode-se passar como raciocínio lógico válido em um primeiro olhar. Entre pensadores, Todo-Poderoso como atributo não pode coexistir nem com as criaturas tendo livre-arbítrio, nem mesmo com o Todo-Poderoso tendo livre-arbítrio para criar e executar seus planos misteriosos. O argumento do livre-arbítrio, também chamado de paradoxo do livre-arbítrio ou ou fatalismo teológico, afirma que a Onisciência e o livre-arbítrio são incompatíveis e que qualquer concepção de Deus que incorpora as duas propriedades é, portanto, inerentemente contraditória. Abaixo, como respondia uma pessoa online sobre o Deus Éric. A pessoa me questionou sobre o conceito de Deus Éric e me chamou de infantil. Eu nunca vi uma discussão de religiosos que não termine nesse tipo de acusação, como... Você é arrogante. Algo na mesma linha, mas um pouco mais elaborado. Você não entende nada, está simplificando tudo, isso é mais complexo do que está colocando. Eu estudo sistemas complexos, religião é mais complexo do que sistemas complexos. Você está definindo seu Deus por atributos, da mesma forma que eu defino o meu Deus Éric. Então, você mesmo está validando os atributos importantes. Uma vez eu conversei com um evangélico, que falou sobre o budismo, dizendo que não tem Deus. E daí? Eu pensei, esse pelo menos sabe que Buda não é um Deus, muitos acham que ele é. Quem disse que precisamos de um Deus? Cristãos? Os grandes mentirosos sobretudo? O pinguim existiu em algum momento da história, conforme testemunhas oculares? O Deus, Es, YHWH, Yavé, Elohim e Adonai existiu em algum momento da história, conforme testemunhas oculares? Claro que não, a Bíblia diz isso. O Homem-Aranha também tem um livro, assim como Tóris Eus. Capitú existiu somente porque Machado de Assis escreveu sobre ela? Claro que não. O pinguim existiu em algum momento da história, conforme registros históricos? O Deus, Es, YHWH, Yavé, Elohim e Adonai existiu em algum momento da história, conforme registros históricos? Claro que não, a Bíblia diz isso. O Homem-Aranha também tem um livro, assim como Tóris Eus. O pinguim afirmou ter criado o universo, a luz, a energia, a matéria? Claro que não. É um Deus que não requer adoração e não tem nada a ver com o universo ou com os humanos. Sua única função é devorar outros deuses, só isso. Sem adoração, sem orações. Ele devora outros deuses e volta a dormir, esperando o próximo deus para comer. É simples assim. Se precisa de adorar, vou te oferecer pé grande. Ele criou o universo. Não acredita? Como chegamos até onde estamos? Como poderia o universo ter sido criado sem o pé grande? Arrependa-se e aceite pé grande como seu salvador, ou queime no inferno. Veja que outros deuses em que a humanidade acreditou, também não tinham histórias sobre o universo, sobre a criação. Não há nenhuma regra dizendo que um deus deve falar sobre o universo. Isso é uma típica bobagem cristã. Se a resposta à pergunta 3 for afirmativa, onde posso encontrar isso? Não tem. Este deus fica escondido, assim como YHWH, Yavé, Elohim e Adonai. Ele só destrói outros deuses, só isso. Sem adoração, sem bíblia. Ele é um deus com um único propósito. Como disse, se precisa adorar, sugiro pé grande. Vou te dizer uma coisa, farei o que os cristãos fazem, vou tirar algo da minha cabeça. Esse deus existe para manter o equilíbrio no universo. É por isso que temos tantos deuses como Alain. Meu deus apenas mantém o equilíbrio. Sempre que dois deuses brigam, ele é ativado para nos proteger. É por isso que temos tantos deuses clamando ser os mais poderosos, mas eles ainda não colidiram. Note que inventei algo para explicar algo existente. Que se pessoas acreditassem no Eric, essa argumentação seria aceita e largamente usada, mesmo não sendo verdade. Eu criei isso. Não sei se seguiu a pergunta e resposta. O deus Eric foi criado como o deus cristão, usando atributos que eu decidi. Até criei uma argumentação para explicar por que ele não aparece, por que fica escondido, e por que não existem conflitos entre os deuses. A ideia de todo poderoso não faz qualquer sentido lógico, menos ainda de livre-arbítrio com um deus todo poderoso. Esses atributos não deveriam ficar juntos. Respostas dos cristãos para isso variam, mas a mais usada seria a petição especial, ver volume 2 dessa série. No caso de Deus Eric, eu criei uma forma de explicar um fenômeno, por que ainda não fomos destruídos pelos deuses em uma batalha épica. Por mais que sei que foi inventado, uma pessoa pode acreditar e continuar buscando formas de confirmar isso. Assim funciona o pensamento religioso, eles ignoram tudo e somente aceitam o que querem. Para os religiosos, evidências quando usam é como ir à feira, você aperta cada tomate e decide qual vai levar para casa. Se quiser mentir para seu filho que todo tomate é verde, somente pegue tomates verdes. Quando olha a Bíblia com atenção, ela é uma tentativa fracassada de explicar eventos. Hoje temos formas melhores de explicar esses eventos. Esses eventos vão desde eventos físicos como o formato da Terra, a eventos humanos corriqueiros. Mesmo na época, havia formas melhores. Mesmo quando a Bíblia foi escrita, já havia pessoas dizendo que a Terra era redonda, mas a Bíblia diz que é plana. Na Grécia Antiga, já havia filósofos e cientistas que acreditavam na esfericidade da Terra. Um dos mais notáveis foi Eratóstenes, que viveu no século III a.C. Utilizando apenas a geometria e a observação das sombras em diferentes cidades, ele conseguiu calcular o diâmetro da Terra com uma precisão surpreendente. Sua estimativa estava muito próxima do valor real, demonstrando o incrível avanço científico da época e a capacidade humana de compreender o mundo através da observação e do raciocínio lógico. Isso nos leva a concluir que a Bíblia é uma péssima forma de compilar informações. Eles não estavam na vanguarda de nada. Mesmo na época, já havia teorias melhores para explicar o mundo. O que a Bíblia diz sobre a questão do livre-arbítrio? Cristãos diferentes interpretam de formas diferentes, com o objetivo de defender o livre-arbítrio, junto com a figura de um Deus benevolente, onipotente e onisciente. A questão do livre-arbítrio em contraste com a soberania de um Deus todo-poderoso é um dos temas mais profundos e complexos da teologia cristã. A Bíblia apresenta uma tensão entre a capacidade humana de fazer escolhas e a autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas. Vamos ver algumas passagens da Bíblia para efeito de discussão. Por um lado, passagens como Deuteronômio 30 para 19 e Josué meia-noite 15 sugerem que os seres humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre seguir a Deus ou não. Essas escrituras indicam que a vida e a morte, bênçãos e maldições, estão diante de nós e somos chamados a escolher sabiamente. Note que aqui se repete o paradoxo de Adão e Eva. Se Adão e Eva eram criaturas inocentes, sem maldade, como eles poderiam ter julgado o mal? Ou seja, se nós não somos onisciente, não conseguimos julgar as consequências dos nossos erros, como podemos ser julgados por algo que não temos a capacidade de julgar? Você pode fazer como o cristão. Está claro. Tem certeza? Tente conversar com vários cristãos e vê se eles conseguem realmente concordar em algo. Em uma rua, duas igrejas-assembleias de Deus ao lado, com nomes diferentes. Isso para mim mostra a evidente dificuldade dos crentes de concordarem em assuntos tão simples quanto o nome da igreja deles. Por outro lado, versículos como Isaías 45 para 7, que afirma Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E Provérbios 16 para 9, que diz O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Destacam a soberania de Deus. Esses textos mostram que, apesar dos planos e escolhas humanas, é Deus quem tem o controle final sobre o destino e os eventos do mundo. Conseguem ver a bizarrice? Como pode Deus ter controle de tudo e ainda assim nos permitir escolher? Isso não se junta. Essa dualidade levanta questões profundas sobre a natureza do livre-arbítrio e a onipotência divina. Se Deus é verdadeiramente soberano e controla todas as coisas, até que ponto nossas escolhas são realmente livres? E se temos a liberdade de escolher, como isso se harmoniza com a ideia de um Deus que dirige e determina o curso da história? Note que a questão do livre-arbítrio é complexa filosoficamente per si. No filme mais recente do Robocop, eles criam essa discussão quando o Robocop está sendo controlado pela IA. Ver meu livro A resposta a essas perguntas não é simples e tem sido objeto de debate teológico por séculos. No entanto, muitos teólogos concordam que a coexistência do livre-arbítrio humano e da soberania divina é um mistério que reflete a complexidade e a profundidade da natureza de Deus e da nossa relação com Ele. Eu não consegui achar quem inventou o Deus Éric, mas é largamente usado nas redes sociais para discutir com religiosos, em geral são cristãos. É uma forma de evitar que o cristão dispare com respostas pré-prontas. Raramente eles percebem que é uma crítica mais concreta, uma forma de tentar abstrair a discussão. Éric poderia ser Alain, islamismo ou qualquer outro Deus como Apolo ou Zeus. Em geral, quando criticado, o cristão responde furioso, por que você não faz piadas do islamismo também? Raramente nunca vi ele vai dizer, por que não faz piada do budismo também ou da Umbanda? Poucos parecem saber quando eu aponto, de que cristianismo e islamismo são como gato e cachorro, são a mesma religião, que vem se degolando por séculos. As duas vieram do judaísmo e compartilham vários fatores em comum. Como exemplo, o mesmo Deus, Deus de Abraão, figuras em comum como Jesus, Maria e Moisés, e mesmo locais. As duas religiões se degolam por Jerusalém. Existem duas soluções para o Deus Éric, aceite que seu Deus já foi comido por Éric ou prove que Éric não existe. Se provar que Éric não existe, chances são de que isso pode ser usado contra seu Deus. Ou seja, ou prove que Alain, Apolo, Zeus, não existe, ou aceite que seu Deus não existe. Pelo menos, aceite que ele não é todo poderoso e dono do universo. Alguns religiosos até aceitam os outros deuses, mas o cristão seria o Deus dos deuses. A falácia do espantalho é uma técnica argumentativa onde alguém distorce ou exagera a posição de um oponente para torná-la mais fácil de atacar. Um exemplo comum dessa falácia pode ser observado em debates religiosos, especialmente quando a existência de Deus é questionada. Vou citar mais pela frente o caso do meu amigo católico que exagera ao dizer Ah! A religião não é responsável por todo o mal do mundo. Quando confrontamos os religiosos sobre o mal causado pelas religiões historicamente, o mesmo hoje, como exemplo, nos discursos de ódio contra a LGBTQI+. Como exemplo, vamos supor que estamos discutindo os direitos das mulheres. As mulheres vêm sendo controladas por religião há séculos, e o cristianismo está cheio disso. Uma religião ainda presa no tempo, como o islamismo, poderia dizer, em uma discussão dos direitos das mulheres. Ah, olha! Suas mulheres mesmo livres não se tornaram melhores moralmente do que as nossas. Nesse caso, a pessoa muda o foco da discussão, que seria o direito das mulheres, para uma questão de moralidade. Esse julgamento de moralidade poderia ser algo que eles definem como moral. Como exemplo, eles podem estar se referindo aos anos 80, onde as mulheres faziam clipes que seriam considerados ousados para mulheres. Uma das imagens mais famosas era de Marilyn Monroe, onde ela evitava que o vento levantasse o seu vestido. Note que isso ocorre quando discutimos aborto. Eles tiram o foco do principal, o direito das mulheres sobre o próprio corpo, e colocam o foco na morte do feto. Não vou entrar nos méritos e desméritos deste estudo, mas um estudo mostrou que religiosidade diminui as chances de consumo de maconha. Mas fica a pergunta, por que a maconha? Não poderia ser álcool? E comparado com o quê? Com um número baixo de ateus, fica difícil fazer um estudo confiável? E comparado contra qual religião? Acho que qualquer pessoa minimamente crítica sabe que maconha, apesar do preconceito em torno da erva, não é o pior dos males entre as drogas. Tanto o álcool quanto o cigarro podem ser piores à saúde individual e coletiva. Marilyn Monroe, com sua imagem sensual e independente, desafiou as normas sociais e culturais dos anos 1950, muitas vezes ditadas por um moralismo religioso conservador. A icônica cena do vestido levantado pelo vento em O Pecado Mora ao Lado simboliza tanto a celebração quanto a crítica da liberdade feminina. Enquanto o filme não aborda diretamente o moralismo religioso, a reação pública e a imagem de Monroe foram profundamente influenciadas por essas normas. Madeline Marie O'Rare, uma figura proeminente no movimento ateísta, criticava fortemente essa moralidade imposta, argumentando que limitava a liberdade e a igualdade das mulheres. Em vez de abordar diretamente a questão da existência de Deus, alguns religiosos desviam o foco para negar a teoria da evolução. No entanto, refutar a evolução não prova a existência de Deus, pois são questões distintas. A evolução trata da origem e desenvolvimento das espécies, enquanto a existência de Deus é uma questão teológica e filosófica. Outro truque agora comum é dizer Ah, fora tipos, não foram espécies. Quando questionados como Noé transportou mais de 2 milhões de animais nos seus tempos, usando um barco de madeira que nem os barcos modernos usando aço conseguem produzir. Outro exemplo é quando, ao serem criticados, alguns cristãos respondem com Ah, mas por que você não faz piadas sobre o islamismo também? Esse desvio de foco não aborda a crítica original e tenta redirecionar a discussão para outro tópico, evitando a questão central. Recentemente, infelizmente, tive um atrito no WhatsApp com um velho amigo, grande amigo, ex-professor universitário e cristão. Como eu disse a ele, acusar a ciência de fazer o mesmo não elimina os erros da religião. Ele sempre desvia dizendo algo do tipo Ah, a ciência mata pessoas com armas nucleares. O fato de tecnologias científicas serem usadas para destruição em massa não elimina os erros da religião. A religião pode fazer uma autocrítica sem evocar os erros da ciência. Esses assuntos podem ser tratados de formas independentes. Muitos religiosos insistem em um jogo binário, ou a religião é responsável por todo o mal do mundo ou não é responsável por nada. Religião não é responsável por todo o mal do mundo. Sem religião, teremos pessoas boas fazendo coisas boas e pessoas ruins fazendo coisas ruins. Contudo, para pessoas boas fazer coisas ruins, precisamos de religião. Sem religião, não vamos eliminar todo o mal do mundo, mas vamos eliminar parte dele. Qualquer mal que uma pessoa possa fazer individualmente, quando usando religião, isso se amplifica. Religião serve como guarda-chuva para o mal, protegendo, ou mesmo adiando, discussões importantes para a sociedade, como os direitos das mulheres. Não é por acaso que as pautas mais malucas estão entre os evangélicos, como a questão de reverter decisões do STF sobre o casamento homoafetivo e tentativa de impedir o andamento do direito das mulheres ao aborto legal. Sem religião, essas pessoas seriam consideradas malucas. A tentativa humana de definir o divino sempre foi marcada por uma limitação inerente. A linguagem e o pensamento humano são incapazes de abranger completamente o conceito de Deus. Desde tempos imemoriais, a abordagem mais comum para entender Deus tem sido a definição por atributos. Este método, no entanto, apresenta uma série de problemas filosóficos e teológicos que precisam ser discutidos, especialmente quando consideramos a existência de deuses alternativos, como o Deus Éric. O Deus Éric surge como uma crítica ao conceito tradicional de Deus. Ele não se define por atributos que exigem adoração, onipotência ou qualquer ligação com a criação do universo. Na verdade, sua única função é simples. Ele consome outros deuses, mantendo um equilíbrio no panteão espiritual. Não há culto, oração ou sistema moral associado a ele. O que poucos cristãos sabem é que o cristianismo continuou sendo construído mesmo depois que a Bíblia foi adotada e modificações pararam. Como exemplo, a ideia de rezar para Deus foi colocada posteriormente, de que precisamos periodicamente rezar para uma figura onisciente, o que per si é sem sentido. Onisciência significa saber tudo, o que colocaria rezar sem sentido. A prática de rezar regularmente e a ideia de orações intercessórias se tornaram mais formalizadas com o tempo. Vale nota, os estudos que menciono periodicamente que falharam em mostrar que orações funcionam são orações intercessórias. Muitos criticam os budistas, meditar não promete nada de externo. A pessoa medita para melhorar os pensamentos, a interação com o mundo. A ideia seria nos conhecer melhor. Não há nada de extraordinário afirmar que ao nos conhecer, seremos pessoas melhores, iluminadas. Agora, dizer que você tem um contato direto com o dono do mundo, que pode mandar um zap para ele e fazer pedidos. Mesmo que ele não aceite todos os pedidos, ele aceita alguns. Isso é ridículo. Várias tradições e rituais foram incorporados ao cristianismo ao longo dos anos, posterior a quando a Bíblia foi montada, editada e mais. Por exemplo, a prática de orar pelos mortos começou por volta do ano 300 e o uso de velas de cera em cerimônias religiosas começou por volta do ano 320. Onde eu moro, tinha uma casa de cera ao lado de uma igreja católica, capela na pedra, uma gruta natural, com pés, fotos e mais dos curados e a ser curados. A prática de oferecer ex-votos, como pés de cera, é uma tradição antiga na igreja católica. Os ex-votos são objetos deixados em igrejas ou santuários como agradecimento por graças alcançadas ou milagres recebidos. Essa prática remonta aos primeiros séculos do cristianismo e foi influenciada por tradições pagãs que também usavam objetos votivos para agradecer aos deuses. No contexto cristão, os ex-votos podem ser de diversos tipos, incluindo partes do corpo feitas de cera, madeira ou metal, representando a parte curada ou protegida. Essa tradição se popularizou especialmente durante a Idade Média e continua até hoje em muitos lugares ao redor do mundo, incluindo o Brasil. A prática de oferecer ex-votos tem raízes que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Embora influenciada por tradições pagãs, essa prática foi adaptada e incorporada ao cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos adotaram o costume de deixar objetos votivos como forma de agradecimento por milagres ou graças recebidas. Com o tempo, essa tradição se consolidou e se espalhou, especialmente durante a Idade Média, quando se tornou comum em várias partes do mundo cristão. Hoje, ainda vemos essa prática em muitos santuários e igrejas, onde fiéis deixam ex-votos, como pés de cera em agradecimento por curas e bênçãos. Eu sempre achei assustador, parece um filme de terror esses lugares. Como pode ver, a prática remota à Idade Média. Enquanto a Europa, origem, já se livrou dessas superstições, ainda temos isso no Brasil, espalhado especialmente em regiões isoladas. Essas mudanças refletem a maneira como a fé cristã se adaptou e evoluiu em resposta às necessidades e contextos das comunidades ao longo da história. Contudo, também reflete como seguir práticas externas nos atrasa. Enquanto o epicentro já abandonou isso por ser ridículo, as periferias do epicentro ainda pratica. Muitas regiões periféricas do Brasil ainda seguem essas práticas e matariam qualquer pessoa que ridicularizar. Onipotência significa poder absoluto, o que torna fazer a sua obra inútil. Eles acreditam em um Deus todo poderoso, mas ainda acreditam que podem ajudar ele. Deus nunca trabalha ele mesmo, ele sempre trabalha através dos homens, pelas pessoas. Parece uma brincadeira de criança, onde o pai finge que precisa da ajuda do filho para carregar algo pesado, ou que o filho consegue carregar ele, enquanto o pai se levanta em uma barra de ferro. A criança realmente acredita que consegue carregar uma pessoa três vezes ou seu tamanho. Se as formigas souberem disso, seria ofensivo. Eric não está preocupado com a humanidade, o universo ou qualquer conceito de propósito maior, ele apenas destrói e retorna à sua inatividade. Eu sei como muitos vão ficar protetivo ao seu Deus e crenças, o Deus Eric é tão válido quanto qualquer Deus já criado pela humanidade. Coloca aí um monte de camadas, em séculos e séculos, em pouco tempo o Deus Eric terá o tamanho do cristianismo. O budismo começou como uma religião, sem qualquer misticismo. Apesar de algumas vertentes ainda serem simples, existem vertentes do budismo com superstições, outras até se mesclou com o cristianismo. O budismo, fundado por Siddhartha Gautama, Buda, no século VI a.C., começou como uma filosofia de vida focada na busca pela iluminação e no fim do sofrimento humano, sem a adoração de deuses ou práticas místicas. Buda era resistente a qualquer adoração, superstições e mais. Era algo seco, sem mentiras. Com o tempo, o budismo se espalhou por diversas regiões e culturas, adaptando-se às crenças locais. Diferente do cristianismo, o budismo nunca teve um processo violento de limpa geral. O cristianismo, em inúmeros momentos da história, mataram pessoas de outras vertentes do cristianismo que não fosse a principal, cristianismo romano. O cristianismo, especialmente durante a Idade Média, teve episódios significativos de violência, como as cruzadas e a Inquisição, onde houve perseguições e execuções de pessoas consideradas heréticas ou de outras vertentes cristãs que não se alinhavam com a Igreja Católica Romana. O budismo e o cristianismo tiveram trajetórias históricas bastante diferentes. O budismo, em geral, não passou por processos de violência em larga escala para impor suas crenças. Óbvio que o cristão nunca reconhece, eles racionalizam. Uma vez tentei falar com uma cristã, Igreja Católica, ela usou insistentemente a falácia do espantalho que falamos anteriormente, mudar o foco, como exemplo ela apontou a violência na Índia. Falar da violência na Índia é diferente de falar da violência histórica do budismo como religião. Lembrete, o budismo veio do Nepal. Isso resultou em diferentes vertentes, algumas das quais incorporaram elementos místicos e superstições. Por exemplo, o budismo Vajrayana praticado no Tibete inclui rituais esotéricos e a crença em seres sobrenaturais. Isso leva muitos a generalizar quando falo que o budismo não é religião por não ter deuses ou superstições. Novamente, diferente do cristianismo, o budismo nunca fez a limpa, o que explica tantas vertentes do budismo pelo mundo. Além disso, em algumas regiões, o budismo se mesclou com outras religiões. No Japão, por exemplo, o budismo zen se integrou com o shintoísmo e, em alguns casos, houve influências do cristianismo, especialmente em comunidades onde ambas as religiões coexistem. Esse conceito descomplicado de divindade contrasta profundamente com as complexas definições tradicionais de Deus, especialmente as que encontramos nas religiões monoteístas. O objetivo é mostrar que é possível definir qualquer Deus com qualquer atributo e, se pessoas acreditarem, sem evidências e lógica, ele vira verdade. Não acredita. Somente a história de Deus, como seu conceito evolui, desde ideia bem simples de Deus ao monoteísmo moderno, que criou camadas e camadas em torno de Deus, complicando qualquer análise. Saímos de politeísmo a monoteísmo com muito rituais e superstições. A evolução do conceito de Deus é realmente fascinante e complexa. Inicialmente, muitas culturas praticavam o politeísmo, adorando múltiplos deuses que representavam diferentes aspectos da vida e da natureza, geralmente assemelhavam o Deus Éric, cada Deus sendo bem específico. Por exemplo, as civilizações Suméria, Egípcia e Babilônica tinham panteões de deuses, cada um com suas próprias funções e poderes. Seria como um Deus Éric para cada coisa no mundo que não conseguiam explicar. Com o tempo, algumas culturas começaram a desenvolver a ideia de um único Deus supremo. Um exemplo notável é o faraó Akhenaton, que tentou estabelecer o culto exclusivo ao Deus Aten no Egito. Outro exemplo é o Zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra na Antiga Pérsia, que também promoveu a adoração de um único Deus. O Zoroastrismo pode ter sido uma das maiores influências do cristianismo primitivo. O Zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro, é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo e teve uma influência significativa no desenvolvimento de outras religiões, incluindo o cristianismo. Muitos conceitos fundamentais do cristianismo, como a luta entre o bem e o mal, a existência de um ser supremo e a ideia de um julgamento final, tem paralelos no Zoroastrismo. Além disso, a noção de anjos e demônios, céu e inferno, e a ressurreição dos mortos, também são elementos que o cristianismo compartilha com o zoroastrismo. Essas semelhanças sugerem que o zoroastrismo pode ter influenciado o pensamento religioso judaico durante o exílio babilônico e, por extensão, o cristianismo. O monoteísmo, como conhecemos hoje, se consolidou principalmente através das religiões abrahâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada uma dessas tradições desenvolveu suas próprias teologias e rituais, adicionando camadas de complexidade ao conceito de Deus. Se a humanidade se perder e alguém achar livros do Harry Potter, seria possível pessoas na incapacidade de entender o contexto do Harry Potter começar a adorar. Existem pessoas sugerindo que a Bíblia pode ter sido um livro de ficção, um ensaio. Parece-me, ao estudar para escrever esse livro, que era um livro, uma biblioteca, onde eles coletavam tudo o que achavam. Isso explica o fato de que Bíblia aborda tudo, desde coisas bizarras como coito interrompido, como lidar com escravos, assuntos morais e assuntos bem místicos que eram comuns na época. Parece um compilado do que eles achavam, com o objetivo de criar um povo. Dado a dificuldade de convencer as pessoas em estudarem, mesmo hoje, alguém teve a brilhante ideia de colocar que foi Deus que mandou. O problema é que o tiro saiu pela culatra, somente querem ler o livro de Deus e Deus nunca mais publicou livros. Em um mundo da educação, do conhecimento, pessoas ainda insistem em se guiarem por somente um livro, somente um, forçando que esse livro tenha respostas para tudo, desde assuntos mundano a assuntos de natureza científica. Mas por que a definição de Deus por atributos é problemática? Primeiramente, ao tentar definir Deus por qualidades como onipotência, onisciência e onipresença, criamos paradoxos lógicos. Se Deus é onipotente, pode Ele criar uma pedra que não consegue levantar? Se Ele é onisciente, como pode haver livre arbítrio humano? Esses são exemplos clássicos de como essas definições entram em colisão com a própria lógica humana. O que me tira do sério é que nossa lógica está ok para o religioso. Ele paga suas contas, evita o vermelho, sabe como assinar contratos e evitar fraudes e tudo. Contudo, toda essa lógica que funciona bem não serve para Deus. A pior parte, eles não conseguem convencer as pessoas de porque Deus precisa de leis dele, somente dele, sem apelar para tenha fé. A questão não é aclamar para um universo onde somente Deus opera, com seus anjos e demônios, para a capacidade de mostrar qualquer coisa que prove isso, mesmo minimamente. No final, tenha fé, somente fé pode nos levar ao reino de Deus. Que bobagem, que sacola de bosta! Cagaram, colocaram na sacola, jogaram no seu quintal, e você pegou e colocou na geladeira. Além disso, definir Deus por atributos implica que podemos conhecê-lo e compreendê-lo de alguma forma, o que é no mínimo presunçoso. Os planos de Deus são misteriosos, mas eu sei que ele quer o seu bem ou o meu. Se Deus é infinito, eterno e além da compreensão humana, como podemos acreditar que algumas palavras ou características são suficientes para descrevê-lo? Uma das respostas comuns quando tentamos entender Deus ou religião, ele é complexo ou está simplificando. Quer uma coisa mais simples do que atributos? O Deus Éric nos desafia a reconsiderar essa perspectiva, pois ele não se define por atributos complexos ou inalcançáveis, mas por uma única função, devorar outros deuses. Este conceito é paradoxalmente mais honesto em sua simplicidade, evitando os problemas e as armadilhas lógicas das tentativas de definir o divino em termos humanamente compreensíveis. Por fim, ao definir Deus por atributos, corremos o risco de criar um ídolo conceitual, uma imagem mental que limita o que deveria ser ilimitado. Muitas tradições religiosas alertam contra a idolatria, mas quando tentamos atribuir qualidades específicas a Deus, estamos essencialmente fazendo o mesmo, moldando a divindade em uma forma que podemos entender e controlar. O Deus Éric é uma antítese a essa abordagem, sendo um Deus que existe fora de qualquer conceito de adoração ou necessidade de compreensão humana. Portanto, o problema de definir Deus por atributos vai além da simples filosofia. Ele toca na própria essência da crença e da experiência religiosa. Ao explorar o conceito do Deus Éric, podemos refletir sobre as limitações de nossa compreensão e abrir espaço para uma visão mais crítica e desconstrutiva do divino, rompendo com os velhos padrões de pensamento que insistem em moldar Deus à nossa imagem e semelhança. Ériccente